Salve, salve família, on season no ar, hoje um on season diretamente de São Paulo, hoje eu vou treinar na Ironberg no CT, mano não vai ser na Flex, vocês estão acostumados, vou meu irmão, sacar o celular lá, o tripézão, não quero nem saber. E amanhã tem treino com uma lenda, treino de perna com uma lenda, não vou falar quem é, talvez vocês já saibam quando eu lançar esse vídeo aqui, não sei, mas hoje eu quero fazer um treinão de peito, ombro e bíceps. Mano, eu quero explorar todas aquelas máquinas, hoje não espere que eu vá fazer a mesma coisa de sempre, enfim, que eu fique engessado naquela coisa, irmão, hoje eu vou me divertir, hoje vai ser pique parquinho. Eu não tô nem enquadrado, tô aqui num hotel, peguei aqui um hotelzão bolado, vocês devem ter visto no vlog, aí tô todo mal enquadrado, irmão. Mas já tô meio atrasado, vou treinar lá, mano, vou treinar na Ironberg, irmão. Sempre que eu venho pra São Paulo, assim, é uma parada, mano, inexplicável, eu não sei como quem mora em São Paulo não fica com esse tesão todo. Apesar de que eu gosto muito da minha caverna, irmão, eu gosto muito da Flex, acho que é uma academia absurda, mas, mano, agora na Ironberg, vamos fazer história. Tô cansado, tanto por causa da preparação, quanto por conta do ônibus, porque eu venho pra cá de ônibus, né, porque é bem mais barato do que avião. Então, são sete horas lá sentado, eu acordei cinco da manhã hoje, cinco horas da manhã, peguei o ônibus às sete, já tô com três refeições no bucho, porque hoje é dia de carbo alto. Faltam mais duas, que vai ser o pós-treino quando eu voltar, e uma refeição antes de dormir. Porém, tomei um energéticozinho, tomei minha cafeína, tô entrando aqui no flow do treino, mas com certeza, irmão, depois do primeiro exercício, vai ser só pauleira. Então é isso, família, hoje vai ser pouco papo, até porque eu vou ser colocado lá dentro da Iron, então tem um horário pra chegar. Sem segredo, depois vou fazer meia hora de escada, depois ainda vou fazer quarenta minutos de esteira inclinada, porque não vai dar pra fazer em dois horários diferentes. Então já vou matar tudo logo. São três horas da tarde, agora eu devo ficar lá na Ironberg até umas seis, sete da noite, irmão. Depois voltar pra cá e descansar, porque amanhã, família, amanhã vocês não estão entendendo, amanhã o bicho vai pegar fogo. Mas é isso, bora treinar, que eu quero, mano, dar aquele... Caralho, rapaz. Moleque, eu sempre me surpreendo nessas luzes. Olha isso aqui. Pum, que isso, irmão, que isso. Salve, rapaziada, chegamos na Iron aqui. Mano, isso aqui é um mundo, viado, é bizarro. Tipo assim, ainda abriu mais uma sala ali de glúteo, abdômen. Mano, isso aqui é muito absurdo. Hoje, por conta disso, o treino vai ser um pouco mais volumoso do que o normal. Eu tô querendo ali começar com o supino, mais voltado pra força, tirar cinco a sete repetições. Depois tem os crucifixos aqui muito bolados. É, mano, explorando todas as máquinas de supino, perfil de resistência, tudo, mano. Vou testar. Filho, hoje eu vou ficar aqui três horas no mínimo. É, então é isso. Vou esperar vagar, porque hoje, segunda-feira, é dia internacional do peito. Então, tá todo mundo treinando o peito. Então, vambora. Séries preparatórias feitas. É, a ideia vai ser tirar aqui cinco repetições, cinco ou seis repetições. Eu vou fazer duas séries ali de trabalho por exercício. Vou aumentar o número de exercícios e fazer menos séries. Até porque eu quero testar a maioria das máquinas. Então é isso, vou descansar mais um, dois minutinhos e fazer a primeira série de trabalho. Aqui, mano, eu achei essa máquina bem inclinada. Então, tipo, como a gente tá bem fresco do treino, a gente vai conseguir usar também bastante o totóide anterior. Então a gente sai daqui, vai ali pro madução horizontal, depois volta pros supinos. Tirei dez ali de cada lado. Vamos fazer agora um back-offzinho, concentrando bem ali na contração. Eu não gostei muito dessa máquina não, tá? Sendo sincero, achei ela muito inclinada, sacou? Tipo, parece mais ombro do que peito. Mas como a gente começou com ela e tá cheio a beça, vamos fazer mais uma série dela. Depois a gente passa pro crucifixo. Não, 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 não. Ah, a volta é minha. Valeu, irmãozão. Obrigadão. Filho, até aqui aparece gente pra salvar. Tá maluco? Tenho muita sorte, velho. O crucifixo que eu queria fazer tá ocupado é essa maquininha que eu gosto. Já vi várias pessoas fazendo em vídeo. Tem até uma dessa lá na Flex. Mas, sei lá, eu quero testar essa aqui. Acho que a amplitude dela é um pouco maior. Eu tirei, tinha umas anilhas ali. Pô, que eu mais vejo a gente socando essa porra aqui de peso. E botando duas anilhas, pô. Aí fica eu fazendo movimentos tríceps. Enfim, vamos pras preparatórias. Caralho. Aí, papo reto. Bem que eu tô achando estranha essa porra. Tô eu fazendo minhas sete preparatórias. Boto 60 que eu tô acostumado a fazer. Irmão, o bagulho sai difícil pra cacete. Quando eu vou ver, essa anilha aqui é de 25 quilos, irmão. Não é 20 quilos, não. Porra, eu falei, caralho, a preparação tá me fazendo mal, irmão. Vamos trocar essa porra. Porra, irmão. Fiquei de bucha. Falei, ah, tô grandão, né? Vou botar três plaquinhas. Vai sair easy. Que? Tá maluco, filho? Botei três. Saiu uma. Parecia que, porra, sei lá, irmão. Mas também, porra, que logística é essa, mano? De fazer anilha de 25, com a mesma cor, mesmo tudo. Porra. Aí, aí essa aqui é de 20. Não dá pra entender, não, irmão. Então tá, 220, 220, beleza. Vamos agora botar mais uma de 20. Tá, acho que agora vai ficar um pouco melhor. Vamos ver se vai sair mais fácil. Ah, porra, bem mais fácil. Bem mais fácil. Mano, e o pior de tudo, é que eu fui ver a espessura é literalmente igual, mano. Não tem diferença, não. Sei lá, se o material é diferente. Tipo, é literalmente a mesma anilha. Tudo igual. Tipo, é literalmente a mesma anilha. Não vejo a hora de carbar, irmão. Papo reto. Esse off-season. Mano, cês vão me ver botando cinco plaquinhas nessa porra. Tomar no cu, irmão. Aí, cutting não é vida, não, mano. Papo reto. Cutting é... Deixa os outros malucos, mano. Tua cabeça fica zoada. Tua fica pegando menos peso. Tudo isso pra um abdômen. Vale a pena? O bagulho é ser gordo, irmão. 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 Valeu mostrão Valeu mostrão, obrigado Fizemos ali os dois supinos Ambos com repetições mais baixas Agora vamos começar Jogar ali mais uns isolados Cara, eu tava com uma vontade Absurda de experimentar esse cross Aqui da Nautilus Então a gente vai focar bem na contração Aquele esquema sempre de cápula fechada E é isso, vamos tentar tirar ali Uma zona de repetições um pouco mais altas Jogar, direcionar um maior fluxo sanguíneo Pra musculatura Depois a gente mete outro supinão Um... Um... Hum... Ah! Foo! Hum... 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 Ah! Uh! Aí, boa, hein? Boa máquina. Eu joguei um pouco mais pra cima porque esse banco não é regulável. Então, pra jogar ali o crucifixo mais pra parte inferior, eu achei mais confortável dessa forma. Aí depois a gente foi, fez um dropzinho mecânico, passou, falhou no crucifixo, passou ali pro supino. Vamos fazer mais uma série. Como a última série foi muito técnica, e a gente sabe que o cross, a gente dá aquela roubadinha. Aumentei um pouquinho o peso. Vamos jogar um pouco mais bruto. Hum... 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 Família, vamos pra mais um crucifixozinho. Hoje, a galera do volume baixo fica louca, fica maluca. Irmão, hoje é 16 séries de um treino. Foda-se. E aí, vou te falar um negócio. Nessa academia aqui, filho, já me apaixonei umas quatro vezes, só agora, filho. Tá maluco, irmão. Tô acostumado com isso, não. Lá na flex, é só coroa. Filho, já vou sair daqui, mano, com o coração partido, irmão. Só, mano, realmente, ganda e apaixonado, filho. Vambora. Pelo menos, vira pré-treino. Pelo menos, vira pré-treino. ae 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 Caralho, que máquina maluca, irmão Mano O perfil de resistência dessa máquina É muito diferente Dos outros crucifixos Convencionais Caralho, doideira, mano No final da fase concêntrica Ele fica muito mais difícil Muito mesmo Mas o ideal Até quando, independente do perfil de resistência É no final A gente fazer ali uma leve extensão de cotovelo Pra aumentar a alavanca E aqui, como o nosso peitoral vai estar encurtado Ele vai estar mais forte Você vai aumentar a dificuldade No final do movimento Mas, porra, doideira 20kg Ficou pesado, gostei Vamos ver se a gente tirou umas 7 Acho que dá pra tirar 7 No ódio Ficou pesado,ging ficiou musica Mirage É Flourda Ficou pesado HUze Deinhado Ficou pesado Ficou pesado Família, não é perfil de resistência ascendente É um invertido Ele fica mais difícil aqui No final, ele fica um pouco mais fácil Do que aqui Tipo, como eu posso explicar Nessa angulação, sacou? Que eu não sei a quantos graus você vai estar Mas no final, ele fica um pouquinho mais fácil Então não é perfil de resistência ascendente, não É o invertido Clusterzinho Clusterzinho, vambora Deu uma diminuída no peso Porque eu gostei muito da biomecânica dessa máquina Então assim, quero fazer uma série mais controlada Sem doideira Pra conseguir explorar ali o máximo da amplitude Sentir o perfil de resistência dela Ela dá um pump absurdo, irmão Realmente, o pump tá diferenciado Então, a gente vai Tira mais uma seriezinha dessa Vou descansar bem Porque eu tô aqui, mano Drogado de pré-treino, tá ligado? Então vou dar uma descansada a mais E depois a gente passa pra última de peitoral Aí depois a gente vai pra ombro Fecha ele com o bíceps Depois ainda vai ter double card Pra fazer, filho Porque Eu não vou separar em dois horários Então vou fazer meia hora de escada Depois 40 minutos de esteira inclinada Acho que dá pra tirar umas 12 de boa Vamos ver Se eu estiver bem Eu vou tirar 13 Não, foda-se Eu vou tirar 13 Um 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 Foda-se É rapaziada, deu doze não, velho Família, vamos fechar agora a peitoral Mandar essa maquininha da Supreme Articulada Mano, isso aqui é muito luxo, velho É doideira Não tô acostumado com essas porra, não Vamos Mano, essa aqui Vai ser repetições Vão ser repetições mais baixas Só que Esmagando o máximo possível Contraindo o máximo possível Então tá uma carga alta pra mim Só que eu vou manter 100% a técnica Então assim Se eu precisar jogar a escápula pra frente Fazer algum tipo de compensação Eu não vou manter o movimento Vou encerrar ele na falha técnica Então vambora Eu não vou manter o movimento Eu não vou manter o movimento Vou fazer mais uma série com esse peso aqui Dá uma descansada boa E aí a gente faz mais uma Vai família, pega o pump O tríceps está começando a fibrar, hein? Toma Chega de papo Bora pra última Dois Deu de peitoral, hein? Bora pra ombro Bora pra ombro Fui testar e que delícia, mano Porra, que desenvolvimento delicioso, mano Tá maluco Mano, absurdo Absurdo Só dá pra aumentar a amplitude aqui Vamos começar Vamos começar pesadão Aqui Depois a gente começa aí Pros movimentos ali De elevação lateral Enfim Nossa, mano É muito boa Que delícia Vambora pra primeira de trabalho, rapaz Ficou leve Acho que dá pra zerar essa brincadeira, hein? Dá pra zerar Dá pra zerar a família Porra Pelo menos, mano Senão Meu ego ia sair daqui Porra Pisado Com amplitude máxima, hein, tropa Não, aí também não Aí ficou foda Porra, aí não Aí não Aí tem que ficar nem lá nem cá Pô, mas Cara Entre fazer execução bonitinha Com uma placa menos do que zerado Ou fazer tudo cagado zerado, mano Acho que eu prefiro fazer tudo cagado zerado Vambora Ah, vou ter que fazer, irmão Vou dar uma descansada E marcha Vai, pelo menos mais cintinho, mano Cintinho Cintinho zerado Nossa É Ficou foda a família Ah, mas Ah, mas Pelo menos tiramos zerado Essa porra Vamos diminuir Dois placas Fazer na moral Sério Vocês não sabem como é triste pra mim Ter que Abaixar a carga Sabendo que daria pra eu zerar isso aqui Se eu tivesse em off, mano Talvez fosse o primeiro exercício do treino Entendeu? Mas enfim Vamos fazer Mas agora vamos fazer clean Vamos fazer bonito, irmão Aqui, ó Cachorro escápula Ah, mano Tá lá no cu Aí Vou comer Doar um troglodita Quando acabar minha competição, irmão Quero nem saber Se foda Botar pezinho de fisioterapia Fazer essa porra com técnica Mano Aí Acho que eu nunca fui tão iludido por uma máquina Cheguei Botei uma carga Quase zerado Achei Leve Aí eu falei Não Vamos zerar Aí eu zero Faço quatro A quarta toda cagada Aí eu falo Não, vamos reduzir dois Reduzo dois Parece que não me deu porra nenhuma Enfim, mano Vamos Vamos botar esse pezinho de fisioterapia aí Vamos fazer Bastante técnica Pegar o cotovelo pra frente Vamos Pelo menos fazer o ombro sofrer Fizemos ali Três seriezinhas De desenvolvimento Três não, né Duas Que é aquela primeira Pelo amor de Deus Agora vamos passar Pra uma abdução É Vou começar com a cena máquina Que mantém a tensão mais constante Depois vamos jogar umas elevações laterais livres mesmo Tem mais uma maquininha lá Que eu quero testar Posterior de ombro Eu não sei se eu vou fazer hoje Acho que eu vou fazer bíceps Vou fazer mais deltóide anterior e lateral E aí Eu deixo posterior pra fazer com costas Aí a gente ainda tem que treinar bíceps Mas bíceps ali eu não quero passar ali muito de Dez séries não Então Chega de enrolação Bora fazer essa porra Leve Leve Tomara que eu não seja iludido de novo Tomara que eu não seja iludido de novo Boa máquina Boa máquina O que eu achei maneiro dessa máquina É que esse acolchoado é mais uniforme Sacou? Então tipo Tu consegue botar Distribuir a força do antebraço por igual A lá da flex Acaba que Fica muito nessa parte aqui Sacou? Não joga pra cá Gostei bem dessa 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 Uuuh! Uuuh! Uuuuh! Ah! Um... Uh! 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 Vamos jogar a última série aqui de ombro Para a gente ir para bíceps Fala monstrão, fala Não, fala aí porra Vamos fazer um dropzinho Então as primeiras 5 vão sair Mais naquele ritmo de explosão Depois a gente vai dropando É isso Quero treinar meu bicepeto E aí 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 Família Mas de treino ali Tem uma hora e quarenta Duas horas Então Vou fazer dois ou três exercícios Só para bíceps Comecei com a rosca direta Pesada Para seis repetições Eu acho que saíram Deixei uma ou duas na reserva Agora vou torar o pau nessa Tá com 25 cada lado Mais a barra Vamos ver quantas que saem A ideia aqui é brutalidade Depois a gente entra com técnica E aí E aí E aí E aí E aí E aí hum 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 ah ta dando dormência nessa porra hum vamos continuar foda-se hum 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 porra tocou essa eu vou ter que continuar hum tomara! tomara que eu não tome copyright mas x2 com essa é obrigatório que eu vou continuar hum 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 Mais quatro. Voltando aqui pra esse cross da Nautilus. Cross não, né? Não dá nem pra chamar isso de cross. Porra, moleque. Mas aí, meu sonho era ter uma porra dessa em casa. Imagina. Tá lá de boa a corda. Já dá um pump. Já faz ali um crucifixo. Enfim, vamos fazer aqui uma rosca concentrada. Trabalhar a cabeça longa do bíceps. Porque a gente vai jogar a escápula lá atrás. E aumentar a questão da força comprimento da cabeça longa. Vamos fazer ali duas ou três séries. 100% técnico. Porque na rosca direta tradicional a gente já torou o pau. Então vamos finalizar esse treino. Aumentar uma plaquinha. Vamos pra última. Cansado ainda. Tem que fazer cardio. Cheio de fome. E é isso. Bora guardar uma conferência. Vamos. 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 Bora guardar uma conferência no pump. Família. Família. Final do cutting. Final do cutting. Vamos. 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 A luz é outra, irmão. Pega isso aqui então, ó. Calma, tio. Passa pra cara. Calma aí, deixa eu ver se... Hum, acho que aqui essa luz é boa também, hein? Moleque, aqui é muita luz boa, tá maluco? Vamos chamar uma posezinha de costas? Vambora. Hum, mas acho que a luz tá ruim, calma aí. Família, vou jogar a ciência do espelho, mas enfim. Bom. Ai, filho, segura. Oh, rapaziada, tranquilo. Tô aqui no hotel já, eu não finalizei o vídeo. Então se você gostou, deixa o like, bora bater 10k até o final do ano. 15% de desconto e frete grátis na Integral Médica com cupom GANDEY. Aproveita que tá em Black November com 40% de desconto. em vários produtos. Então é isso, treinão, fui bolado. Vambora, agora só. Neneca.